Nesse vídeo, a gente quer demonstrar como se examina um animal antes de fazer o primeiro ferrajamento, né? Ou mesmo que seja em sequência. O correto é você parar o animal num piso plano, observar ele de frente, de ambos os lados e de trás. Com isso, você vai analisar a conformação do animal, os aprumos, os eixos podofalângicos, o estado do casco, depois, em sequência, no deslocamento, a gente consegue ver como esse casco está chegando e saindo do solo, que tipo de movimento, e depois, ao trote, principalmente, se ele já apresenta alguma claudicação ou não. Todas essas informações são muito importantes para que a gente direcione o que vai fazer e o ferrajamento do cavalo. Logo em seguida, a gente, então, começa a manipulação. O primeiro passo aí nesse vídeo é retirar a ferradura, que isso aí, então, pode ser feito de duas formas, com o saca-cravo ou com uma torquês tracionando e puxando os cravos. O principal é que se faça isso de uma forma que você não quebre a parede, a qual é essencial para a fixação da próxima ferradura. Se vocês gostaram e se interessaram desse vídeo, entrem em contato com a gente através do YouTube. Vou fazer uma retirada da sola velha. O objetivo disso aqui é só tirar o excesso da sola velha e pronto, e não deixar a sola fina. Tem que ter cuidado para preservar a região de barro. Não tirar que aqui é paz de sustentação do casco atrás. Então, só se tira o excesso da sola velha. Agora eu vou fazer a limpeza da ranilha. Então, também tirei o excesso da ranilha velha. Feito isso, o próximo passo é o rebaixamento do excesso de parede. Então, a gente oferece vários cursos de ferrajamento, de ortopedia, de podiatria, tudo referente a essa parte de correção, desde o ferrajamento normal, a toda essa parte ligada à patologia e à terapêutica ligada ao aparelho locomotor. Com a torquês eu tirei o excesso de parede. Agora, com a grosa, eu vou nivelar e botar tudo no mesmo plano. Qual é a minha orientação para a posição de talão? O ponto mais largo, alto da ranilha. Então, é esse aqui, onde está certinho os meus talões. Feito isso, agora eu vou acertar o contorno da minha parede. O ideal é que ela fique com a mesma espessura no contorno inteiro. E aqui eu vou dar acabamento, ainda tirar um pouquinho da minha sola, que está passando um pouco da altura da parede. A sola nunca pode ultrapassar a altura da parede. Agora eu vou verificar meu T. Desta forma, essa é a posição correta que eu vejo se eu cheguei no equilíbrio do meu casco. Daí eu dou meus últimos acertos. Desta forma, essa é a posição correta que eu vou acertar. Desta forma, essa é a posição correta que eu vejo se eu que vou acertar. A CIDADE NO BRASIL